A delegacia de homicídios concluiu o inquérito do caso do menino Tiago, que morreu no parque da Issaquiqueda, na zona sul de Londrina. Pelo lado do IML, não foi possível determinar, com certeza, a causa da morte da criança. No entanto, a Polícia Civil concluiu que foi afogamento. O inquérito foi concluído com o indiciamento da mãe de Tiago Vinícius, de 22 anos, e o namorado dela, de 24, por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Para o delegado responsável pelo caso, houve negligência e imprudência. O inquérito foi concluído hoje com o indiciamento do casal, por homicídio culposo. O homicídio culposo é aquele que as pessoas não têm intenção de causar a morte, mas por imprudência, negligência ou imperícia, causa a morte de uma pessoa. O resultado não é querido, mas ele é previsto, com o dever objetivo de cuidar. Neste caso, entendemos que a mãe da criança foi negligente, porque ela foi num local que ela conhecia, sabia que durante a noite o local é extremamente escuro. Então, ela teve um conduto de levar a criança e negligente seus cuidados. Já o namorado foi imprudente. Ele levou a namorada e o filho da namorada, aquele local que ele também conhecia, sabia que durante a noite, aquele local escuro, havia um desnível entre a grama onde a criança estava e o leito do Riacho Ribeirão Três Bocas. Pelo laudo do IML, não foi possível determinar, com certeza, a causa da morte, por conta dos dias em que o corpo ficou na água. No entanto, a conclusão da Polícia Civil foi por afogamento. A criança caiu diretamente no Ribeirão, por isso que ela não ficou com fraturas. O laudo do PCA aponta que a criança não tinha marca de hematomas, fraturas, marca de violência. E também não conseguiu apontar como causa da morte ou afogamento devido ao estado que o corpo estava. O corpo ficou desaparecido por seis dias. Então, em razão disso, a PCA não consegue determinar de forma técnica que aquilo foi um afogamento. Mas, claro, para a investigação, concluímos que foi um afogamento devido ao contexto que ocorreu a investigação. No dia 10 de junho, Tiago Vinícius, de apenas dois anos, desapareceu durante um piquenique no Parque Daisaku Ikeda, que fica na Zona Sul, e está interditado desde janeiro de 2016. A mãe e o namorado só perceberam que o menino não estava no carro, no caminho de volta para casa. Buscas foram feitas em terra e na água. No sétimo dia, o corpo foi encontrado a cerca de 10 quilômetros do parque. Todos os lados periciais e investigação, você analisa os depoimentos, analisa as provas periciais. Nesse caso, foi feito exame de veículo com luminol. Não havia nenhum risco de sangue no veículo. Também foi verificado que o carro tinha rastreamento por GPS. Bate todo o trato que eles falaram, que, ou seja, chegar em frente às penitenciárias e observar que a criança não estava. E depois voltaram para o local. Tudo ali indica realmente que a versão do casal corresponde. O que eles não conseguiram explicar é como que a criança saiu de dentro do carro. Um carro pequeno, um carro de duas portas, tinha uma cadeirinha de criança lá. E eles não conseguem precisar em qual momento essa criança desapareceu. Por isso que eu entendo que houve a questão do homicídio culposo. Houve, sim, negligência da mãe nesse fato. E houve imprudência do namorado dela. Porque eles não conseguem perceber que, em momentos, que uma criança de dois anos sai de um carro e acaba desaparecendo. Pela dinâmica do local, é muito escuro. Se vocês observarem, olhando, se você estiver de frente para o Ribeirão Três Bocas, nas costas, é escuro. É um breu. Para frente, você vai observar que do lado oposto tinha dois pontos de luz. Acreditamos que a criança, naquela escuridão, ela foi em direção à luz. Foi por isso que ela acaba caindo no Ribeirão Três Bocas. E acaba entendendo que ali foi um afogamento, essa fatalidade, a criança morrer afogada. Nesse caso, a pena prevista é de um a três anos, podendo aumentar em um terço até quatro anos, por se tratar de uma criança. Por ser uma criança, no caso, menor de 14 anos, o juiz pode aumentar a pena em até um terço. Porém, no caso da mãe, devido à situação do sofrimento da mãe, o juiz pode entender, isso aí é um critério do juiz, ele pode entender que o sofrimento da mãe é suficiente como punição e ele deixa de aplicar a pena para a mãe. Já o namorado acredita que o namorado seja, sim, apenado em razão da conduta de ser imprudente. Com a conclusão do inquérito, cabe ao Ministério Público fazer a denúncia e encaminhar ao Judiciário. O inquérito foi concluído com homicídio culposo. Se o Ministério Público entender que realmente é homicídio culposo, ele acaba declarando para uma vara comum, porque a primeira vara criminal, que é a vara subaliente do Tribunal do Júri, só julga crimes dolosos contra a vida, aquele que é a intenção de produzir resultado. E aí, inquérito tramitaria em uma vara comum.